O silêncio da casa da Dona Albertina é agradavelmente interrompido pela visita da técnica da Misericórdia de Ancião. Aos 80 anos e sem qualquer apoio familiar, é nestas visitas do projeto Rugas de Esperança que Dona Albertina encontra a companhia e as atividades que lhe animam os dias. Tenho tido mais apoio, mais companhia, portanto às vezes estou aqui sozinha. Vem uma doutora falar comigo, conversamos um bocadinho, ela faz-me perguntas, eu respondo e estamos distraídas. As visitas domiciliárias acontecem quinzenalmente e o pequeno tablet da Misericórdia tornou-se um dos melhores amigos de Dona Albertina desde que começou a utilizá-lo nestas sessões. Jogos variados e exercícios cognitivos fazem parte do programa, servindo de estimulação e integrando-a na literacia digital dos mais jovens. O nosso principal objetivo é realmente verificar se os utentes estão bem, se existem necessidades básicas a serem comatadas. E para os utentes que têm interesse, nós costumamos deixar algumas atividades para eles realizarem em casa e também ao longo da semana, digamos assim, entre uma e outra visita. Também são realizadas atividades com eles nos domicílios, desde estimulação cognitiva a outras atividades. As atividades do projeto ocorrem também nas instalações da Misericórdia. Hoje é dia de sessão de cinema. A versão mais recente do filme clássico português, Canção de Lisboa, está em cartaz nesta pequena sala da Misericórdia de Ancião. Porque as pequenas coisas que nós não valorizamos no dia-a-dia têm um impacto e uma importância muito grande para este tipo de população. E às vezes uma simples visita, mesmo sem nada planeado, faz a diferença da vida e do dia dessa pessoa. A dona Albertina saiu da sua casa para fruir uma tarde com as amigas da sua idade. Sempre constitui um corte na rotina e uma oportunidade para saber as novidades da vila. A comédia portuguesa alegrou uma parte da tarde para estas senhoras e cavalheiros de Ancião. Vila interior, onde não abundam estes programas. Foi uma ideia de tentarmos dar uma resposta a quem não tem resposta, nenhuma resposta social. Ou seja, nós vamos ao encontro do combate ao isolamento, do envelhecimento. Vamos tentar enriquecer a vida das pessoas, mas sobretudo das pessoas que não têm nenhuma resposta social, de outra forma. Não têm apoio, não têm outro apoio. Rugas de Esperança termina já este ano. No entanto, a Misericórdia de Ancião tem desenvolvido esforços com os parceiros locais para continuar a responder às necessidades destes beneficiários em 2023. As pessoas vão sentir a falta. Esta falta é um complemento, é um preenchimento na vida das pessoas. Em Ancião, o tempo corre devagar e o envelhecimento está a secar a vila. Projetos de desenvolvimento e integração são um lampejo de esperança no horizonte nublado.